Eu não consigo ficar de boa vendo essas coisas, gente, sério. Nossa, chega de choro, né? Maçã no chimbai. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pra vocês porque a minha cara é inchada. Eu não contava que eu ia ficar com a cara inchada no vídeo. Porque eu não contava que eu assistia o vídeo e ia chorar tanto. Ai, que legal, a câmera tá caindo. Quero dizer pra vocês que, cara, eu tenho um negócio dentro de mim, eu acho que a maioria das pessoas, tem gente que não. Mas eu tenho um negócio dentro de mim que é, eu gosto mais de bicho do que de gente. Às vezes eu sou um pouco assim... Ai, como que eu posso dizer? Antissocial com o ser humano, sabe? Puta, velho. Porra, cara, você tá muito feia, menina. Você tá com o olho muito inchado. Mas eu não vou me maquiar pra gravar. Eu sou apaixonada, fissurada em cachorro, assim. Eu nunca pude ter cachorro no Japão. Eu nunca tive cachorro no Japão. Porque eu sempre morei em apartamento. E quando eu morava em casa também, eu não queria me dar, assim. Porque ela falava, ah, você vai sair de casa, vai deixar o cachorro cagando em casa. Realmente, eu ia deixar ele em casa, cagando em casa mesmo. Então, né, eu nunca pude. Porque eu sempre saí muito, né, pra lá e pra cá. E, assim, se você não dá conta de cuidar do cachorro, é igual filho, né, cara? Você não tem que ter, né? Por isso eu sempre me toquei. Nunca tive cachorro. Mas ano passado, agora, no mês de dezembro, a gente decidiu adotar um cachorro. Eu não gostei de falar, cara. Eu não sei. Eu gosto de falar de cachorro, eu não sei. É uma coisa que eu não sei. Já tá a puta. Então, e existe uma ONG aqui no Japão. Tem várias, né? Tem outras mais, assim, mas eu não conheço. Mas existe uma que fica na província de Toyohashi, que no caso é aqui do lado, né, agora. Na época eu morava em Xiga. E minha mãe procurou sobre, né, como que era, como que fazia pra adotar, enfim. E a gente conseguiu adotar. Que no caso... Tobinho, coisa mais linda demais. Eu acho que, cara, o cachorro pode ser qualquer raça, ele pode ser vira-lata, ele pode ser do jeito que for. Ele vai ser lindo pra gente. E, de verdade, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter dado o cachorro pra minha família. Né, no caso, eu dei de Natal pro meu irmão de Natal. E tá com a minha família lá em Xiga. Eu fico longe dele, assim. Mas ele alegrou a casa, a casa... Meu, tem luz agora. A galera não fica estressada. Ele tá ali sempre junto. Não sei se tem cachorro, vocês sabem como é que é, né. A vida do ser humano muda, sabe. E, ai, Camila, por que você tá fazendo um vídeo falando sobre o cachorro? Não, porque eu fico vendo esses vídeos, eu fico mal, sabe. Eu começo a chorar de novo. Que saco. Adote um cachorro, gente, sabe. Porque eles vão morrer. Ali, se você não pega em determinado tempo, certo dia até tal dia. E depois daquele dia... Entende? Então, assim, adota, sabe. Assim, vocês que podem ter cachorro. Vocês que têm condições de ter cachorro. Eu conheço gente que tem seis, sete cachorros. Nossa, que maravilha. Eu quero você muito feliz. Mano, que massa. Você não abandona, gente. Sabe, se você não tem condições, não compra. Não, sabe. Pra depois deixar largado, deixar jogado por aí. Meu, eles são tudo de bom, cara. Acho que depois que a gente teve o tobe, eu comecei a ter mais carinho, mais ainda do que eu já tinha, por cão. Porque qualquer cão que eu vejo na rua, eu fico com uma songa, monga, assim, tipo... Todos são lindos. Não interessa que raça que... Não fala, ai, tem cachorro que é feio. Mano, pra mim é todos maravilhosos. Todos têm aquele olhinho sincero deles que não dá, entendeu? Já que eu tô fazendo um vídeo, vamos aproveitar e falar assim... Aqui no Japão é difícil você ver cachorros na rua. Não tem cachorro abandonado. É muito difícil, assim. Eu já vi dois na minha vida inteira aqui no Japão. Que estava, assim, no mato, mas no caso ele devia ter dono, né? Ele devia estar, assim, em algum lugar. Mas... É muito difícil. O que mais tem é gato aqui. Gato também, cara. Gato é vida, né? Eu não gosto muito de gato. Mas às vezes eu vejo, assim, os gatinhos. Os gatinhos filhotinhos, sabe? E eles ficam no... Ai, que saco! Sabe? E é vida. É a mesma coisa a gente tá jogado no meio da rua. Aí eu... Ai, eu não posso essas coisas. Tô disfarçando aqui. Não sei. Pode ser que tenha condição, gente. Vamos ajudar, sabe? Tem uma ONG de gatos, de cachorro. Vamos ajudar esse povo. Vamos poder... Sei lá, ajuda. Não precisa criar o cachorro, sabe? Essa cortina tá me tirando, cara. Ajudar como a gente pode. Doando, fralda, ração. Sabe? Porque é muito triste, cara. A gente ver esse... Aqui, como eu vi dizendo aqui no Japão, a gente não vê muito. Mas quando eu fui pro Brasil, eu fiquei em choque. Porque... Que ridículo, cara. Você vai gravar vídeo? Como é que você vai fazer as coisas desse jeito? Fica aí toda... Quando eu fui pro Brasil, eu sabia que tinha, né? Cachorros na rua, assim. Eu já tava, já fui já sabendo disso. Só que eu ver, assim, na minha frente... Eu não sei se vocês pensam que nem eu, mas o cachorro, ele tem um olhar que é... Não importa qual a raça. Eles tem um olhar igual. Que é um olhar sincero, sabe? Ai, não sei dizer, explicar isso. E, tipo assim... É muito... Então, aquilo pra mim foi muito... Nossa, tá difícil gravar hoje. É que eu me emocionei muito com o vídeo aqui no Facebook, gente. Eu solucei muito. É que eu não gravei. Meu Deus. Eu solucei de chorar. Aqueles cachorros na rua, cara. Eu não sabia. Eu queria levar todos pra casa. Porque tá o grande, assim. Falei, ah, vem todo mundo. Vamos comer todo mundo junto, sabe? Vamos comer carne, arroz e feijão, todo mundo junto. Mas ali junto... Nossa, é isso. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu queria mostrar o meu amor. Eu queria mostrar o meu afeto, meu carinho, minha paixão, meu amor pelos cachorros, gente. Eu fico em choque. Você que compartilha esses vídeos de cachorro e você tá no meu Facebook com o meu amigo, você pode ter certeza que você tá me fazendo sofrer muito. Eu tô chorando loucamente. Que nem uma... Desgraçado. Eu ia falar outra coisa. Meu. Nossa, por que que é assim, né, cara? Vou mostrar alguns vídeos pra vocês. O Toby maravilhoso, meu rei. O meu loiro. Pra vocês verem como que ele ficou. Ele chegou, ele era super magrinho, assim, super sequinho, sabe? Assim, tava bem cuidado, claro. Ele estava na ONG. A gente adotou ele. E ele tava bem magrinho. Hoje em dia ele está uma bola, uma pelota, um obeso que não consegue nem subir uma escada. Mas muito feliz, sabe? Eu vou mostrar pra vocês. Toby, vamos passear? Passear? Ele já vai grudar. Passear? Arramparando rápido, por quê? Fazendo carinho no Toby. Aí eu vou parar de fazer carinho. Ele vai pedir um carinho. Ou... Carinho, carinho, carinho. Você vai querer ir pra fora. Mas você não vai. Você não vai pra fora. Você vai ficar aqui comigo. Aí o carro te pega, te atropela e você morre. Você mata a família inteira. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Você não pode sair assim sem coleira pra rua. Não, cara, você não vai. Você não vai. Não adianta, não adianta. Você não pode mais que eu. Entendeu? Claro, eu tô aqui com ele. Você não vai sair com ele. Tá todo mundo lá fora. Você não vai. Pode chorar, pode me lamber. Pode fazer o que você quiser. Mas você não vai. Você não vai. Não há nada que pague ao amor de um cachorro. Sem mais. Não há nada que eu vou fazer. E aí